O açude de Coremas, que é esse que temos aí, começou em 1937 e terminou em 1942. Tanto é que o ano passado completou 80 anos. Olhe como essa barragem aí é velha, antiga, 80 anos de construção. E essa barragem aí, quando foi feita na época, demorou, portanto, 5 anos, era a maior obra de engenharia da América Latina. A América Latina começa no México e termina na Argentina. Toda essa parte aqui, tirando os Estados Unidos e o Canadá, o resto tudo é na América Latina. Então era uma obra, a maior obra de engenharia. Tanto é que os engenheiros, a maior parte dos engenheiros que vieram construir o Sassud, era dos Estados Unidos na América. Os carros que tinha aqui, que era da marca Ford, era carro que vinha dos Estados Unidos. Muitas vezes os motoristas não sabiam nem, sabiam dirigir, mas não sabiam o que estava escrito no painel, o que estava escrito tudo em inglês, tudo na língua inglesa. Então esse Sassud foi inaugurado em 42, passou, no caso, 18 anos, até 1960, quando foi inaugurado o Sassud de Orois, no Ceará. Então o Sassud de Coreia passou 18 anos, sendo o maior Sassud do Brasil. Hoje ele caiu, hoje nós somos o quinto maior Sassud do Brasil. Isso é orgulho para quem é de Coremas, saber que esse nosso Sassud aí, hoje já foi o maior do Brasil, hoje é o quinto e nós estamos ainda, ele está em pé aí, muito majestoso, muito bonito. E agora com o asfalto vai ficar mais bonito ainda. E agora com o asfalto vai ficar mais bonito.